Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, o tropa tá levando a minha outra conta pra servir de ispa. Filha da mãe, ele entrou aqui. Meu Deus do céu, o alfa, a platina, pelo amor de Deus, morreu ao passar. Platina é respeito ao alfa, bem. Eu sabia que o cara tava aqui atrás da porta, galera? Então, eu tento usar a minha outra conta como isca, e o cara, em vez de ir atrás da outra conta, ele entrou pra dentro da base. Só que o platina achou que eu ia deixar a porta aberta, né? No mínimo. Ficar espertado, galera. Os caras começaram a vir aqui na base já, provavelmente tá marcada a base já pra raidar. É a primeira vez que eles vêm aqui, galera, desde o começo do servidor, esses caras não tinham vindo aqui ainda. E esses caras são hacks, ó, galera. Os caras acabaram de passar aqui de L. Se for o L preto, né, um pet de forma aqui já estoura o helicóptero desse, galera. Ah, tá ali, tá ali! Ah, liberando, 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 liberando. Oh, 73, chute 73, chute 73, chute 72, chute 22, morreu a volta. Morreu coisa no mapa. Para de medir, pelo amor de Deus, Platina, óbvio. Vai voltar mesmo? Mas não é possível. Vamos explorar esse L de exame. Vamos explorar isso, já tá começando a pegar fogo já, pronto. Vou atrás, vou escudir esse L dele. Ué, cadê o L? Ué, o cara fez marca? Fez o L desaparecer, sumir? Ah, galera, eu não entendi essa não, viu? Bom, o outro lado, o cara não voltou lá mais. Infelizmente, o L simplesmente desapareceu, sumiu na braquiara. A gente veio aqui no drop, galera, pegar o drop. Platina quis vir de carro, falei pra ele, não, Platina, eu vou de... Ó, o drop caindo agora, galera. Ninguém vem no drop ainda. Platina falou, não, eu vou de carro. Eu falei, Platina, pode ir de carro. Então, que eu vou de planador mesmo, que é bem mais rápido, né? E ele tá lá até agora, ó. Já cheguei aqui, ele tá lá até agora, descendo o outro lado. E pro cara, aquele negócio que eu falei pra você, galera. O carro fica capotando aí, ela fica meia hora capotando, só. Até chegar no chão. E chega no chão, ele acaba saindo capotado, né? Você tem que descer do carro, ir lá e resetar em outro lugar. Pra desvirar o carro, né, galera? Então, nesse mapa aqui, galera, não adianta. Andar de carro não adianta, é uma bosta. Se você faz base por aqui, ó, perto do aeroporto, perto daqui, onde tem o Avenger. Enfim, galera, se você fazer perto das estradas, aí até compensa. Mas se você for raidar uma base do outro lado do mapa, por exemplo, tem que atravessar morro, esse tipo de coisa, não adianta, galera. Não compensa. Você tem que ficar três dias aí, farmando combustível, e vai gastar tudo usando na estrada, né, galera, com o carro. Ó, tem os caras chegando aqui de moto, galera. Será que eu tenho combustível em planador? Nem olhei, galera. Vai, 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 voa, voa rápido. Ó, tá com tempo ainda por cima. Agora pronto. Como diz o Tiringa, né, troca? Agora posso. Pode conseguir, beleza? Vai, acelera, vai, acelera. Vai ficar quietinho aqui agora, galera. Que eles não, provavelmente eles não me viram ainda. Não sei o que seja hack, né? Vai lá, galera. É dois caras, ó. Vou só esperar, galera. Na hora que tiver o momento certo, vou dar aquela avançada neles, né, galera. Vai sentir a pressão do Alpha bem. Platinho. Já sentiu a pressão do Alpha. Platinho, não é uma vez que... Coitado, Platinho. Esse dia é no outro celular, é no outro mapa. Vou passar coragem agora. Ah, tá muito longe, galera. Vou ficar aqui bizonhando eles até o outro patinho chegar. Que vai que eu morro, né, galera. Vai que os caras é bons. Eu acabo morrendo, né, troca? Se os caras for bons e estão em dois, não tem o que fazer, né, galera. Eu não me considero ruim, galera. Eu me considero bom. Não os melhores, mas me considero bom, galera. Deve ter. Se eu fizer dois, não adianta, né, troca? Não tem o que fazer, né, bem. O outro patinho chegou lá. Agora é a hora, galera. Vou lá, quero ficar mais alto ainda. Eles vão querer pegar a coisa do carro, que ele sabe que o carro já viu ele. Ele não sabe o cara que é meu amigo, né, troca? Ele sabe bem que eu tô aqui, na verdade. Então, normalmente, ele vai ficar com medo do carro agora e vai querer mudar de lugar. Porque ele vai pensar que... Ah, o carro do carro tá marcando nós aqui, já que o nós. Então, vamos sair daqui. Vai querer marcar o lugar. Aí, se eu fizer essa burrada de se separarem, ficar longe um do outro, aí eu mato um e depois mato o outro, vai ser muito fácil. Então, se vocês usarem a estratégia de ficar sempre juntinho ali, os dois atirando ao mesmo tempo, não tem o que fazer, galera. Os caras sempre vão conseguir matar alguém. É uma coisa que sempre acontece com os patinosos, né, galera. Não serve Deus aí, quando vai trocar tiro. O que acontece? Se os caras tá de boa, tá atrás de um cover, ele sai pro limpo pra poder atirar. Aí vai um pra esquerda e vai outro pra direita. Que na cabeça deles, eles estão cercando o cara, né, galera. E, na verdade, não tá cercando. Eles estão... Olha, o patinete nem me viu, ó. Liberdade, 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 não vai passar. O outro ruxando. Vai cruz uma gazela, vai acelerar alta. Vai, carrega, galera, progadinha. Ué? Caraca, droga. Ah, tá, não carregou, galera. Tinha quatro balas só no pente. Ó, galera, vocês viram? Isso aqui é a estratégia, ó. Pra fazer o cara saber que eu tô atirando, né. Aí, pra galera, eu vou botar. Ó, morreu dois. É, que nem ali, galera, o que que aconteceu? Eu atirei... Não é porque eu errei o tiro no cara. Eu atirei em qualquer lugar, né. Não importa onde eu tô atirando. Eu simplesmente atiro pra poder assustar o cara, tá? Pra não deixar o cara ruxar. Porque se o cara ver que eu não tô atirando, tô fazendo nada, o que ele vai fazer? Ah, eu tô com pouca vida. E o cara ruxando, galera, pode ser que o cara consiga me matar, né. Às vezes o cara tá com mais vida do que eu, tá com a roupa melhor. Então pode ser que o cara consiga me matar, tá, droga? Ó, patinha já finalizou o outro aqui. Então, galera, quando eu quero rilasso, que eu tô com muito pouca vida, eu saio correndo e, ao mesmo tempo, atirando. Pra poder não deixar o cara vir ruxar em mim, galera. Pro cara pegar cover, né. E aí o cara pega cover, enquanto isso eu tô rilando vida. E o cara pensando que eu tô ali... É, rudeando ele, tentando ruxar, alguma coisa assim, né, galera. E, na verdade, eu tô enchendo minha vida, né. Então eu sempre vou ganhar um PVP, porque eu tô sempre com a vida cheia, né, troca. Vou pegar essa motoca deles aqui, eu vou ficar zoando um pouco com ela. Eu sempre drogo o combustível no chão, galera. Depois eu pego e já guardo o outro no planador. Porque esse tanto de rato aí pode ser... A vez você tira o combustível do planador, pra colocar num veículo, alguma coisa, e do nada parece um hacker e te mata. Aí você morre com combustível na mochila, né, Pratinovas. Que aí lascou-se, né, bem. Dá uma rodeada aqui, ver se não tem mais alguém. A gente não tem mais ninguém, não, galera. Pra ver, é que essa moto tá quase explodindo. Eu vou explodir, vou terminar de explodir logo, galera. Porém, você vai passar com um cara aqui, dois rajando ao mesmo tempo. Imagina o cara de uso aqui, troca. Recaça a moto, dá nem tempo de pular da moto, vou ficar morrendo explodindo ainda por cima. Ué, não explodiu, não? Brincando, né, troca? Brincando, tem tempo, ó. Tome. Ah, mas não é possível, eu errei de novo. Não, eu não errei não, velho. Eu fui retinha, porque quando você pula da moto, ela vira. Vou tentar mais uma vez, se não der, eu vou meter bala nela. Eu tenho bastante munição que eu peguei das armas do Platinóvice, as formas deles quase quebrando. Tava com 300 munição, sendo que se você der 100 tiros nessa forma, isso que já quebra. Tava do Platinho fazendo platinagem. Ah, mas vai tomar banho, errei de novo. Dessa vez eu quase não dei como de pular, né. Já bem que eu errei, que se não teria morrido, né, só. Será que eu não tenho a cama ali na frente? Não sei se ela já quebrou. Tira aquele printzinho insano aqui também, né, troca? Aqui, ó, tirar o printzinho aqui, ó. Essa skin é muito top, galera. Muito top essa skin, troca. Muito legal mesmo. É a skin mais bonita que eu vi no leste, galera, até hoje, né. Ó, chegou um outro cara ali, galera. O drop já tá pra abrir. A gente vai arrumar nele também, galera. Vamos pegar o drop primeiro, depois na ruxa nele. Ele tá aqui atrás do container. Oi, Platinho! Por que você não vai embora, Platinho? Você vai salvar seu loot. Se você ficar aqui, você vai morrer. Você que sabe, Platinho, você que sabe. O aviso do alvo foi dado, velho. Corre enquanto é tempo. Salve seu loot. Depois que abrir o drop, não adianta querer correr mais não. Aí já era. Ah, você não é doido, Platinho. Você dá um tiro nesse carro aqui, Platinho. Você vai tomar tanta bala, Platinho. Ah, o drop falta um segundo. Vai abrir. Abriu, beleza. Ah, só porcaria, galera. Bom, com outra fama, né? Não é outra porcaria. Tem quase um baú, dois baú de fama lá na base. Olha lá, agora tá querendo correr, né? Agora não adianta mais não. Eu te avisei. Tome. Eu queria matar, atropelar, mas não vai dar. Liberada, liberada. Não vou botar. Ah, despeitou, alvo, velho. Te avisei. Salva seu loot. Não quer salvar o loot, aí se lascou, né? Não correu porque não quis. Ah, lembrando também na atualização nova que vai vir aí, galera. Tem que tomar cuidado com esse carro, velho. Se eu encostar no seu parceiro ali, você acaba matando ele. Porque esses espinhos aqui, ele é muito apelão, tropa. Ele explode muito fácil. Essa atualização nova que vai vir também, galera, vai ter... Olha, o Avenge tá aqui agora, galera. O Avenge, não. O TG, né? Vamos aproveitar e nós vamos fazer ele também. Ah, ele atravessa o carro? Ah, atravessa, velho. Fazendo o game mesmo? Bom, como eu tava falando pra vocês, galera, na nova atualização que vai vir aí, na mega atualização, né? Vai vir também o Chate de Void, né, galera. Na China, acho que já tem o Chate de Void aí há bastante tempo, né? Mas tem os outros lugares que não tem, né, galera. Não é só no Brasil que não tem, tá? Em outros lugares também, que eu falo do Lef, que não tem também o Chate de Void. Essa vez, parece que vai vir também, né, pro Brasil, tá, galera? Vamos esperar aí de ver essa atualização que realmente venha esse Chate de Void, galera. Só imagina o BR, né, galera. Chegando um a outro ali. Uma rodada de guerra já chega. Imagina aí com o Chate de Void, galera. Eu espero que tenha a opção de você desligar o... O Chate de Áudio ali, pra... Da Void. Tanto de você falar, quanto de você escutar, né, galera. Eu espero que tenha essa opção, né, tropa. Assim como é nos outros jogos aí, tipo PUBG, esses outros jogos assim, que tem cao. Dá pra você desligar a cao do... Do jogo, né, galera. De cao de outro jogador e também lutar sua cao, né, pra você só escutar. Opa. Ó, veio lança. A gente tinha a bala de lança, agora veio lança, ó. Deu bom demais, tropa. Deu muito bom. E outro cartãozinho roxo, né. Vamos fazer esse cartãozinho já também. Mas deu muito bom, tropa. Deu bom demais da conta. Valeu muito a pena ter vindo aqui fazer, viu. Gastou um pouquinho de munição, né, galera. Mas valeu muito a pena fazer. Aí, galera. Nossa barra tá praticamente toda de ferro aqui. Os Jarvan, né. Essa torre gigantesca. Mas isso aqui até tem ferro ali pra o pai lá pra o gabinete, galera. Vamos aproveitar já. Bom, galera. Mas então é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. Lembrando também, galera. Agora que eu falei pra vocês, eu tô em viagem, tá, galera. Esses vídeos já foram gravados. E a partir que eu voltar de viagem, tropa. Eu vou gravar o vídeo pra vocês aí. De 20 minutos, né, tropa. Que é o vídeo de 20 minutos ou mais, né. Que é o vídeo que vocês sempre pedem aí, né, galera. Esses vídeos aqui antes, como eu tinha falado pra vocês. Não dava pra aumentar o tempo. Porque eu tava precisando de vídeo de reserva, né, galera. E já ia viajar, né, tropa. Então eu não tinha tempo aí de editar os vídeos do jeito que vocês querem. Que eu edito com mais tempo, tá bom? Mas se inscreve no canal que os próximos vídeos vai ser. Valeu?